Sobre esse microfone aqui na minha boca, ó, palha o que quiser, vamos continuar com isso. Só o lance da pensão aí que me deixou preocupada, que de você cuida bem dos seus filhos, né? Senão esse negócio de pensão pequena aí é sacanagem com a mulherada, hein? Eu sei que tem mulherada que quer explorar também, bababá, mas é importante, né? Mas às vezes a pensão é um número tão pequeno que não dá pra gente fazer muito, sabe? Galera, é o seguinte, ultimamente o negócio tá mais controlado. As pessoas são mais controladas sobre procriação, né? A procriação hoje as mulheres estão contra a cabeça, porque não tá dando mais vantagem. O filho é uma responsabilidade muito grande. Eu falo pra uns amigos meus que no passado casaram, eu falei, pô, você vai casar, cara? Você é louco, meu. Sabe o que eu aconselho meus amigos que se vão casar, pessoal? Compre um cachorrinho. Compre um cachorrinho. É mais fácil, bem mais fácil, né? Compre um cachorrinho, não queira ter filho nem casar. Você quer casar? Contrata uma empregada, põe na tua casa pra lavar tua roupa, limpar tua casa, fazer tua comida. Gente, que molêmico. Você tá dizendo que mulher é empregada, gente. Você entendeu? Ah, quer ter filho? Compre um cachorro. O cachorro vai tá sempre lambendo o seu rabo, sendo seu amigo, nunca vai dar bronca. Ele vai tá te esperando em casa, vai tá sempre alegre contigo. Agora, tem filho aí que é terrível, né? É, tem filho que é... É, filho é o que você falou. É responsabilidade, dá trabalho. Pra criar de uma maneira decente, não é assim deixar largado de qualquer jeito, né? É. A família tem que existir, né? A família tem que existir pra procriação e aumento da raça no planeta. Eu concordo com isso. Mas é muito difícil criar um filho. É, difícil. Firo é uma responsabilidade muito grande e filho dá despesa. Dá bastante. Não é, entre um cachorrinho e um filho, claro que o filho a responsabilidade é bem maior. Eu falei isso, pessoal, numa brincadeira, viu? Eu faço uma brincadeira sobre animais, que eu adoro muito animais. Aliás, eu já... Você tem animais de estimação? Não. Ele já pensou a vencer. A mente aqui, ó, tá sempre a milhão, pessoal. Olha, animais de estimação, no momento, eu não tenho, cara. Eu tinha um passarinho. Um passarinho, sabe? Sério? Tive um passarinho no passado. Foi o meu último animal de estimação. O que aconteceu com ele? Morreu? Isso já faz muito tempo. Ah, é velhice, né? Ah, é? Morreu de velho? É, morreu de velho. O passarinho. Agora, o único que não morreu de velho foi o meu passarinho. Tá em dia até hoje, galera. Esse passarinho aqui tá apto ainda. Só que ele tá preguiçoso. Ele não quer mais trabalhar, viu? Esse passarinho aqui não quer mais trabalhar. Tá com uma preguiça danada, viu? É verdade, Quindim. Tanto é que, há 10 anos atrás, que eu já tava ficando preguiçoso quanto a ele, tá preguiçoso, eu lancei meu pau de borracha. Ah, é verdade, seu famoso. Eu tenho, sabia? Meu pau de... Eu tenho seu pau. Meu pau de borracha. Inclusive, Quindim, eu vou te contar uma coisa muito engraçada. Você sabia que por um tempo, quando eu me mudei pro apartamento que eu tô agora, o seu pau de borracha serviu de peso de porta pra uma porta...